O mundo tem segredos, caminhos, cheios de amor e ilusão Vai sem medo, seguindo o que manda o seu coração No brilho do sol, nas águas do mar Tem um mistério que não dá pra explicar E a vida é assim, em ódio e paixão Tudo destino quando existe ambição O mundo tem segredos, caminhos, cheios de amor e ilusão Vai sem medo, seguindo o que manda o seu coração No brilho do sol, nas águas do mar Tem um mistério que não dá pra explicar E a vida é assim, em ódio e paixão Tudo destino quando existe ambição E a vida é assim, em ódio e paixão